Boa noite a todos, eu sou o Flávio, eu só vim aqui estar agradecendo, agradeço três pessoas especiais, se chegou mais uma, se torna quatro, seria a doutora Mayra, o senhor Inácio, o senhor, senhor presidente da casa, que tem um trabalho voltado para as drogas. Jamais eu, hoje eu tive mais uma conquista, então jamais eu poderia deixar de não estar agradecendo essas pessoas que ajudam todos que têm problema com drogas, eu já tive e eu só venho agradecer, viu doutora, muito obrigado, obrigado senhor presidente da casa, pelo trabalho que vocês têm voltado aos dependentes químicos, e não poderia passar mais uma conquista que eu tive, então venho aqui agradecer pessoalmente e peço a vocês, senhores vereadores, e a terceira pessoa que eu deixei de estar mencionando, que seria o senhor prefeito, que muito obrigado a todas as pessoas que vêm me ajudando, não só a mim, a todos que têm problema com droga, em especial ao senhor doutor Dakar, o senhor presidente e a doutora Mayra, é só isso que eu venho estar aqui e peço a vocês, senhores vereadores, que voltem a olhar para as casas de clínica, que tem, a cidade vem passando por muitos problemas, então volto a olhar para o que tem algumas casas passando por uma necessidade, que vocês vejam o que possam estar fazendo e torno a falar de novo, meu muito obrigado, doutora, obrigado senhor presidente, obrigado senhor Inácio, e obrigado senhor prefeito, muito obrigado, viu, é só isso, só que, e obrigado a todos vocês, senhores vereadores, né, que ajudam a população em geral, independente da causa, né, igual está nossos irmãos aí, muito obrigado, é só isso que eu venho pedir a palavra aqui, que é só agradecimento, meu muito obrigado. Peço aos vereadores, conduz o Flávio, quero parabenizá-lo por essa vitória, toda a casa parabeniza o Flávio por vencer essa etapa da vida dele.